Alô galera, nós chegou aqui numa abelhinha boa Como a gente prometeu, a gente vai mostrar uma abelha pra vocês aqui velha gente, olha Chega pra cá Vamos acompanhando a gente aí Olha ela aqui, olha Aqui é a morada de uma abelha gente, essa abelha aqui Deve ser do ano passado que ela tá aqui galera Aí agora nós vai verificar Nós vai ver aí se ela tem um melzinho pra gente mostrar pra vocês, viu Vamos pra cá Ó gente, aqui é uma entrada dela aqui, ó Aí ela vem aqui, ó Olha só galera, olha A entrada da abelha aí gente, olha É um bando de capa aí, a gente vai puxar essa pedinha pra gente ver como é que ela tá Se ela não botar na gente pra correr, né Olha galera, olha só Afastei aqui a pedra gente, ó Olha só a quantidade de abelha que tem aqui gente, ó Olha só galera, ó Uma abelhinha meia graúda gente, ó Agora gente, ela tá seca Ela não tá com mel ainda não, essa abelha Olha ela aí, ó É enorme, viu Cresceu muito, viu Cresceu que é uma beleza gente, ó Onde ela vai ainda lá pro outro lado galera, olha Agora a gente vê que ela tá com pouca, ó Olha só aí gente, ó Isso aqui logo logo, essa abelha aqui ela tem muito mel, gente, ó Logo ela tá com muito mel, tá muito seca agora ela A gente tá vendo que ela tá seca, né O período não ajuda que nós estamos no começo do Olha aí galera, olha só, ó Olha só que babeião gente, ó Olha só o tamanho dessas capas gente, ó Enorme, enorme galera, enorme mesmo, ó Muito grande mesmo, muito gigante gente E aí companheiro Companheiro, a abelha tá seca, agora tá grandona, viu Tá grande, viu Chega pra cá Vem pra cá, vem pra cá Só basta trazer um tinçãozinho desse aqui pra gente mostrar pra galera Vem pra cá, vem pra cá Só basta trazer um, só pra gente verificar ela aqui a parte de dentro, né Vamos botar uma fumacinha nela só pra gente ver ela ferver, pra gente mostrar pra galera aqui, ó Ó Olha só aí vendo aí gente, ó A gente pensa que não tem abelha gente, ó A cor é funda, viu gente Passou aí pra gente verificar, mas a gente tá morrendo que ela tem mel mesmo não, companheiro Tem um Tem um Tá seca, seca, seca mesmo Cresceu muito, viu Ó, ela vai pra ali, pra detrás ainda ali, ó Ela vai pra aquele outro lado, agora só que faz pena a gente tirar ela, viu Sabe o que a gente vai fazer? Vamos deixar ela ranchadinha aqui, né Vamos deixar ela ranchada, não vale a pena mexer não Agora faz pena, tapa aqui direitinho, chega pra gente mostrar pra galera Passa pro outro lado aqui Passa pra ela bem direitinho aí, né Posta a pedra aí Isso Que porra é isso? Que tiga Ajeita ela direitinho aí Devagarzinho, devagarzinho mesmo aí Passa pra bem direitinho ela, né Passa pra bem aí, vale a pena a gente deixar ela aí Não é só a pedra aí, dá aí mesmo Vai dar outra aí em cima não, ajeita a outra pra colocar aí Que ela não tem não, deixa eu tirar aí de cima Tá bem tapadinha aí, gente, ó Deixa eu tirar outra aí em cima Isso aí, bota isso daí aí em cima Abraba, já Dá uma rodada na cara da gente Assim, bota assim, isso Pronto, vai, tá vendo? Agora aí ela fica, tá bom, tá bom, tá bom Olha galera, tem um pouco a gente tá porra Já? Já? Vai correr, corre não, peraí, 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 pera por mim Não mordeu não, mordeu tu, bicho Bicho, bicho é mole, bicho Peraí, mano Agora tu sois mole, bicho Chega pra cá, ela não mordeu não Então, mordeu ele Acho que ele acenhou alguma abelha aqui, gente Olha galera, vou mostrar pra vocês como é que ela tá É bem tapadinha, né, gente, ó Missão cumprida já, gente Nessa abelha de hoje, a gente não Ela não tinha um mel, mas a gente tem controle, né Tava criando uma abelha mesmo crescida Aí a gente vai Voltar aqui nessa abelha, gente Quando for agora na floragem do Juazeiro O Juá começa a florar Começa a florar aqui, Xaba também Aqui na nossa região Aí muitas plantas, né O Podalco também vai florar aqui A flor do Momiqué Aí tem a flor do Samba Caeté também Que flora bem aqui Aí essas floragens aí, gente Ela começa a fazer muito mel aqui na região Aí é uma abelha dessa que a gente não pode mexer nela, né A gente tem que esperar ela pra floragem Aí quando ela pegar a floragem A gente volta aqui pra mostrar pra vocês Olha, pronto, agora veio uma de mim agora Pronto, mordei uma agora de mim Mas também eu não vou correr não Aí galera, a gente volta pra mostrar essa abelhinha pra vocês aí Certo, gente? A gente só tem a agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo Se inscreve no nosso trabalho Até o próximo vídeo, galera É nós, tamo junto Forte abraço a todos vocês